Muito mais, a caixa com a arma, vamos supor que ela nunca tinha feito duas caixas, né? Essa cachorra não quer tirar direito. A caixa que está com o motor alto primeiro, é a primeira vez que ela vai fazer duas caixas. A caixa que está com o motor não alto, segundo. Agora eu não quero induzir ela ao erro, agora eu quero que ela acerte, mas tenha já no visual dela que ela tenha uma segunda opção. É isso que eu estou ensinando para o cachorro aqui, ele está aprendendo alguma coisa, mesmo que ela não vá lá no visual, ela vai atingir, pode mandar.